Agora sim, mais que matar o meu pesouro Foi meu bem, depois de morto, vi, Tori, cordão de ouro Agora sim, mais que matar o meu pesouro Posou, abdão, abdão, abdão Abdão, abdão, abdão Pissor, pissorim Pissor, pissorim Agora sim que mataram o meu Pissor, oh depós, pissorim Agora sim que mataram o meu Pissor, oh depós, pissorim Pissor, pissorim Piorção, pissorim Pissor Comment Pissor, pissorim O meu pé é bisouro, bisourio Ô bisouro, bisouro Ô bisouro, minhas dí Ô bisouro, bisouro Ô bisouro, bisouril Ô bisouro, bisouro Ó bisouro, bisouro Ó bisouro, bisouro O adolescente Aproveita cada menino Que o tempo não volta, o que volta é a vontade Que volta no tempo Aproveita cada minuto que o tempo não volta O que volta é a vontade, que volta é o tempo Aproveita cada minuto que o tempo não volta O que volta é a vontade, que volta é o tempo Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo E das cantinhas da capoeira eu faço poesia Quem me dera eu voltasse pra rever mestre, pipi, pastinha E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo Quem me fala ser linda ou verdade, tento acreditar História do passado, divisor do manganga E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo Eu também sinto muita saudade do mestre Valdemar E do seu barracão, corta braço, era lá E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo Se eu pudesse eu parava no tempo, se volta no tempo Pra rever, se eu traia, nunca e sara no jogo arranhado E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo Se eu pudesse eu parava no tempo, se volta no tempo Pra rever, se eu pudesse eu parava no tempo E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo Eu também sinto muita saudade do mestre Valdemar E do seu barracão, corta braço, era lá E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta Porque volta é vontade, se volta no tempo E das cantigas da capoeira eu faço poesia Quem me dera eu voltar Pra rever, mexe, bimbi, pastinha E aproveita Aproveita cada minuto que o tempo não volta O que volta é vontade, se volta no tempo Aproveita cada minuto que o tempo não volta 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 Dentro do peito essa chama que acende, meu corpo coiteiro não pode parar, eu sou mandingueiro do lado da Bahia, acho que a poeira só me abasta. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Oxalá que me guie por todo o caminho, não deixe na borda até me faltar, com o vento que sopra, eu sou capoeira, a luta é um povo brasileiro, está. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Vem de dentro do peito essa chama que acende, meu corpo coiteiro não pode parar, eu sou mandingueiro do lado da Bahia, acho que a poeira só me abasta. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Vou xalá que me guie por todo o caminho, não deixe na borda até me faltar, com o vento que sopra, eu sou capoeira, a luta é um povo brasileiro, está. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, Aruanda, ê, Camara. Aruanda, ê, Aruanda, ê, O Beto, ê, Aruanda, ê, Camara. Fica na vida sempre treinando, pois se você parar é bem pior, e logo te aviso meu amigo, Isso não fará você melhor, às vezes você não entende, às vezes você não entende a capoeira, Mas ela sempre vem de você, você que com ela se me pera, E sempre com ela vou viver, e a capoeira vai te trazer felicidade, Mas junto com a tristeza e a dor, e quando estiver sempre por cima, Todos vão querer te dar valor, às vezes você não entende, às vezes você não entende, Mas junto com a tristeza e a dor, e a capoeira vai te trazer felicidade, Mas junto com a tristeza e a dor, e a capoeira vai te trazer felicidade, E pare pra escutar sempre seu mestre, porque ele fala, nunca será igual, As vezes você não entende, às vezes você não entende, às vezes você não entende a capoeira, Mas ela sempre vem de você, você que com ela se me pera, e sempre com ela vou viver, As vezes você não entende, às vezes você não entende, às vezes você não entende a capoeira, Mas ela sempre vem de você, você que com ela se me pera, e sempre com ela vou viver, As vezes você não entende, às vezes você não entende a capoeira, Mas ela sempre vem de você, você que com ela se me pera, e sempre com ela vou viver, Vou cantar pro A Teta da Lenda, O cara que fala muito, mas na hora de jogar, não faz nada, só tudo, Pro mexeu com quem não conhece, para mim oito é falador, Meia lua se pega, te mata, pra quem morre tudo acabou, Mas você só fala besteira e na roda, só faz pular, Entra na roda menino, me mostra que sabe jogar no lugar, E onde eu venho com a poeira, tem seu valor, Joga e cante, toca pandeiro, perimbóia, tavarque, agogô, Mas tu tem a língua fiada, e teu jogo não vale nada, Pois tu tem a língua fiada, eu te dou uma rasteira cabeçada, Pois tu tem a língua fiada, o teu jogo não vale nada, Tu tem a língua fiada, eu te dou uma rasteira cabeçada, Tu mexeu com quem não conhece, para mim oito é falador, Meia lua se pega, te mata, pra quem morre tudo acabou, Mas você só fala besteira e na roda, só faz pular, Entra na roda menino, me mostra que sabe jogar no lugar, E onde eu venho com a poeira, tem seu valor, Joga e cante, toca pandeiro, perimbóia, tavarque, agogô, Mas tu tem a língua fiada, e teu jogo não vale nada, Pois tu tem a língua fiada, eu te dou uma rasteira cabeçada, Pois tu tem a língua fiada, o teu jogo não vale nada, Mas tu tem a língua fiada, eu te dou uma rasteira cabeçada, Pois tu tem a língua fiada, o teu jogo não vale nada, Pois tu tem a língua fiada, tu tem a língua fiada, Pois tu tem a língua fiada, o teu jogo não vale nada, Pois tu tem a língua fiada, mas tu tem a língua fiada, Pois tu tem a língua fiada, o teu jogo não vale nada, Pois tu tem a língua fiada, Pois tu tem a língua fiada, você tem a língua fiada, Pois tu tem a língua fiada, o teu jogo não vale nada, É de viva a tocava sentado E de viva a tocava sentado Na sua acabeleira, de um banco de madeira Um pouco de que tava com fome No jogo da canoeira, a de viva a tocava sentado É de viva a tocava sentado E de viva a tocava sentado Música Pirimbal de Piriba, Pirimbal de Piriba, quando escuto esse som, lembro de Mestre Bimba, ai meu Deus. Pirimbal de Piriba, Pirimbal de Piriba, quando escuto esse som, lembro de Mestre Bimba. Ei, Pirimbal de Piriba, Pirimbal de Piriba, quando escuto esse som, lembro de Mestre Bimba. Pirimbal de Piriba, Pirimbal de Piriba, quando escuto esse som, lembro de Mestre Bimba. Quando eu toco a biriba, meu corpo chega a arrepiar Quando eu lembro na memória, de seu bimbi mestre Valdemar Birimbau de biriba, birimbau de biriba Quando eu escuto esse som, lembro de veste bimba Ei, birimbau de biriba, birimbau de biriba Quando eu escuto esse som, lembro de veste bimba E meu Deus, birimbau de biriba, birimbau de biriba Quando eu escuto esse som, lembro de veste bimba Se acaso você for embora e levar uma biriba O texto se passou, seu Valdemar e o seu bimba Birimbau de biriba, birimbau de biriba Quando eu escuto esse som, lembro de veste bimba Ei, birimbau de biriba, birimbau de biriba Quando eu escuto esse som, lembro de veste bimba E meu Deus, birimbau de biriba Birimbau de biriba, birimbau de biriba Quando eu escuto esse som, lembro de veste bimba Capoeira não sai de pesamento Capoeira não sai de paração Capoeira é funda merda Capoeira é tradição Capoeira é tradição Capoeira é colelê Capoeira é colalá Capoeira é colalá Capoeira é colalá Lá no céu tem três estrelas Todas três em carreirinha Capoeira é colalá 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 Menina não vem comigo, pois meu pai não vai gostar Meu pai não quer que eu jogue, que eu não vejo que jogue a capoeira Ô lê lê, capoeira, ô lá lá, ô lê lê, capoeira, ô lá lá Ô macaco na sandala, bolinha passou a mão Menina linda não me prenda, dentro do seu coração Ô lê lê, capoeira, ô lá lá, ô lê lê, capoeira, ô lá lá Eu nasci lá em Recife, o Recife é meu lugar Depois de muitos anos, colega velho ensinaram que é nada Capoeira, ô lê lê, capoeira, ô lá lá Ô lê lê, capoeira, ô lá lá, capoeira, ô lê lê Ô lê lê, capoeira, ô lá lá Ô lê lê, capoeira, ô lê lê Ô lê lê, capoeira, ô lê lê Cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Oi, a roda tá começando, eu não vejo oiô chegar Dona Maria respondeu, ela foi fazer o jantar Olha, Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Oi, oiô, tá trabalhando, oiô, venha pra cá Quem não tem com caça com o gato, a roda vai começar Olha, Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Oi, a roda tá começando, eu não vejo oiô chegar Dona Maria respondeu, ela foi fazer o jantar Olha, Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Oi, oiô, tá trabalhando, oiô, venha pra cá Quem não tem com caça com o gato, a roda vai começar Olha, Dona Maria, cadê oiô? Dona Maria, cadê ia ia? Eu tô aqui do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera Eu tô aqui do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera Eu tô aqui do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera Eu tô aqui do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera Eu vou girar pelo mundo, capoeira é o meu viver Em cada lugar que eu passar, vou me lembrar de você Manda rumo a minha mala, birimbau já me chamou Se a capoeira é o meu viver Se a capoeira é o meu desfile, você é meu grande amor É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera Eu toque da minha viola, faz de você me lembrar Você ia pra ribeira, só para me ver jogar Nessa vida de capoeira, muitas eu já conheci Mas morena, só você, soube me fazer feliz É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera E do outro lado do mundo, construímos o nosso ninho As vezes eu ficava triste, mas você nunca me deixou sozinho Lhe dedico essa canção, cantando dessa maneira Para mim, você é a grande, verdadeira mulher de um capoeira É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera É o toque do birimbau, é o som que me leva Morena, não fica triste, por favor, me espera É o toque do birimbau, é o som que me leva Era dor Dor, era dor, foi tanta dor Parecia até que ele ia morrer Dor, era dor que maltratou E o sofrimento E o sofrimento E o sofrimento Ajudou ele crescer Era dor Dor, era dor, foi tanta dor Parecia até que ele ia morrer Dor, era dor que maltratou E o sofrimento E o sofrimento E o sofrimento Ajudou ele crescer E o sofrimento 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 Buscando a liberdade E o sofrimento E o sofrimento O seu corpo foi a arma utilizada E a capoeira foi quem o libertou Era dor, dor, era dor, foi tanta dor Parecia até que ele ia morrer Ei Bahia, capoeira de limão Deixa chover, deixa molhar A roda de capoeira no corpo não vai acabar Ei Bahia, capoeira de limão É todo dia É primordial, a roda de capoeira Na praia é legal Ei Bahia, capoeira de limão Joga pra lá, joga pra cá Agora tomei a lua e o marcelo pra te matar Ei Bahia, capoeira de limão Ei Bahia, capoeira de limão Ei, Bahia, capoeira de limão! Manda de costa, tomo da ladeira, segura, amor, que esse jogo é capoeira. Manda de costa, tomo da ladeira, segura, amor, que esse jogo é capoeira. Há quanto tempo que eu não vejo um foreu em um jogo ligeiro, só termina em angão. Agora é modo, capoeira puxa peso, diz que é pra perder o medo e finalizar no chão. Manda de costa, tomo da ladeira, segura, amor, que esse jogo é capoeira. Manda de costa, tomo da ladeira, segura, amor, que esse jogo é capoeira. Manda de costa, tomo da ladeira, segura, amor, que esse jogo é capoeira. Há quanto tempo que eu não vejo um foreu em um jogo ligeiro, só termina em agão. Agora é modo, capoeira puxa peso Diz que é pra perder o medo e finalizar no chão Banda de costas, tomo da ladeira Segura, amor, esse jogo é capoeira Oi, banda de costas, tomo da ladeira Segura-se, que esse jogo é capoeira Banda de costas, tomo da ladeira Segura, amor, esse jogo é capoeira